E fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Arthur Ferraz do canal Arthur Tutor Game E hoje pessoal trago para vocês o primeiro patch para demo do PES 2019 versão PC Esse patch que obviamente é gratuito e está sensacional contendo aí nada mais nada menos De que times como Juventus, Liverpool, Real Madrid, tem o Paris Saint Germain, tem o Boca Juro, tem o River Plate Tem até o time do Chile, esse cara arrebentou, eu peço a vocês, vai estar aqui na descrição o link desse patch Passa lá na página do cara, curte porque o cara é fera, não é fácil fazer o que ele está fazendo Valeu pessoal, vou fazer um pequeno jogo aqui mano, entre Juventus e Paris Saint Germain Vamos estar testando, vocês podem ver o Cristiano Ronaldo já está ali no jogo já, já está ali O time da Juventus também está aí com os uniformes atualizados, tanto ele quanto o time aí do Paris Saint Germain Mano, velho, está muito top esse patch, muito top mesmo, recomendo vocês estarem baixando e instalando no jogo de vocês O processo de instalação, daqui a pouquinho eu vou estar fazendo um vídeo para vocês verem aí Olha só mano, vou mostrar agora aqui o time do Real Madrid também E o time, vamos ver aqui o time, deixa eu dar uma olhadinha É, o time do River Plate também, olha só mano River Plate, Real Madrid ó, os uniformes atualizados Esse River Plate já está com o terceiro kit O Real Madrid apenas com o primeiro Mano, os caras são fera, os caras são sinistro meu amigo É, meus manos, vou agora estar fazendo aqui pessoal, um pequeno amistoso aqui Jogando com o time da Juventus que eu sou desde criança, desde pequeno aí Eu sou Juventus Juventus e Paris Saint Germain, vai Vou colocar aqui as configurações, está no iniciante Vai assim mesmo, cara, é só um teste mesmo Vamos ver como que está lindo, lindo, lindo esse patch, mano Lembrando, vai estar na descrição a instalação desse patch sensacional Mano, eu estava acompanhando aos poucos o detalhe desse cara que estava editando Agora que está perfeito já era, não tem para ninguém Mano, vamos dar aqui uma carregada Olha só aí ó, a cena de entrada já perfeitamente aí, nítida Olha só aí ó, Juventus e Paris Saint Germain Mano do céu, velho, está muito top, está muito top, velho Olha só os jogadores da Juve, jogadores do PSG entrando em campo Olha só, meus amigos, velho, está muito top, mano Vou rolar o pontapé inicial aqui, mano Rola a bola, vamos lá, vamos fazer um pequeno teste Esse patch que está sensacional, velho Cristiano Ronaldo já parte aqui pela direita Cristiano Ronaldo chutou, Cristiano Ronaldo na trave O Buffon aí ó, já está atualizadíssimo no time do PSG Mas velho, está muito top, velho Esse patch está top, 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 velho Agora eu não sei se a Konami vai dar direitos autorais, né velho Porque isso aqui é uma demo, cara É uma demonstração, sabe Lembrando que tem gente que não gosta desses tipos de patch Que fala que está desbloqueando um time Mas pessoal, não está desbloqueando o jogo completo não, pessoal Ninguém está desbloqueando o jogo completo E está apenas trocando os times, mano Porque PC é mais fácil PC é tudo mais fácil para a gente que joga no PC, mano Deixa eu tentar tocar lá no Cristiano Ronaldo Quero fazer aquela comemoração da pose de quebrada com ele, velho Partiu Cristiano Tocou Mandou o kit Cristiano Bateu É gol De Cristiano Ronaldo Vai lá Vai lá, vai lá, Cristiano Pose de quebrada, Cristiano Pose de quebrada Cristiano Ronaldo Do nome dele Mano, o patch está sensacional, velho Eu recomendo a vocês estarem baixando esse patch, meus amigos Primeiro patch do PES 2019 Tabelinha básica entre Cristiano Ronaldo e Manduquit Não tem pra ninguém, meus amigos Olha só, mano Rapaz De falar, viu Super Recomendado Olha só Pose de quebrada Cristiano Ronaldo E Manduzuca Vamos lá, então Rola a bola aqui agora para o segundo tempo, mano Eu já vou fazer o tutorial, velho O vídeo vai ficar um pouco longo Vai sim Porém, mano Vocês não perdem por esperar, velho O patch está sensacional Lembrando, pessoal, que só dá para jogar o modo offline com esse patch, hein Não dá para jogar o modo online, mano Parte o Cristiano Ronaldo O Mito Consegue me ouvir? Consegue me ouvir, meus amigos Cristiano Ronaldo É o nome dele É, meus amigos Lembrando que está no iniciante, mano Por isso que está tão fácil assim, pessoal Mano, recomendo a vocês, velho Baixe esse patch Que esse patch está show, mano Está show demais, velho Deixa eu vir aqui Deixa eu fazer o último gol aqui Para mim estar iniciando aqui O tutorial de instalação, beleza? Então vamos fazer mais um golzinho aqui Fazer aquela tradicional colaboração clássica do Cristiano Ronaldo, né? Não sei nem se atualizar, mano Se está mesmo ainda Ou como é que está funcionando aqui Mas vamos lá Olha o Neymar aqui, ó Fazer uma voltinha do Neymar aqui Para a gente ver a face do Neymar Olha só O Neymar sendo o Neymar ali, né? Já machucado ali O Keline É o Keline? É ele mesmo? É ele mesmo, Keline Ou é o Bonucci? É o Keline Ele que atravessou o cara ali Foi lá para a torcida Não sei fazer o que, mas Vamos lá, vamos lá Lembrando também que o minuto Olha só como está passando devagarinho o minuto, pessoal Isso aí, ó É aquele side lá Aquele programinha lá Para o minuto passar devagarinho, mano Véi, está muito top, véi Está muito top, mano É agora Cristiano Ronaldo É ele, Cristiano Ronaldo E que golaço, e que golaço Vai, vai Pô, Cristiano Esse cara é só comemoração clássica Não tem, será que não vai ter? Mano, então é o seguinte, velho Vamos lá para o tutorial Porque o vídeo já está muito longo Mas, primeiramente Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal Nas faces É, meus amigos Nas faces dos jogadores Esse aqui eu não sei quem é Parece que é aquele novato Olha o Benatia Keline Você, você, você Olha só O Dybala, né? O Cristiano Ronaldo Aí, ó Olha o Cristiano Ronaldo no pé 2019, mano O Mandzukit O Buffon Tiago Silva, mano Está muito top Cadê o Neymar, velho? Deixa eu ver o Neymar aqui, mano Cadê o Neymar, cara? Olha o Neymar Olha o garoto Neymar Com o teu cabelo aí Do pé 2019 O Neymar que, por sinal Está sem chuteira, hein? Eles devem corrigir isso aí, pessoal Eu já estou até mostrando, cara Para não ter erro Neymar sem chuteira Mano, vamos lá, então Vamos para o tutorial Ver como que funciona Esse tutorial Desse patch top Então, pessoal Vamos lá para o tutorial Para vocês verem Como que funciona Como que se instala Esse patch Olha só Esse aqui é o nome Do criador do patch A Puro Pé E Sudamérica Esse cara é top Esse cara é fera, mano Olha só Vocês vão clicar aqui, ó Vão baixar São três partes do Mediafire Que são essas três Que eu acabei de baixar Quando você baixar essas partes, mano Vocês vão estar extraindo Que vai criar Essa pasta Essa app patch aqui, ó Você vai abrir essa pasta E vocês vão ver Esses arquivos aqui Vocês vão fazer o seguinte, pessoal Vocês vão pegar Esse aqui, download E vão pegar o cider Vão copiar Agora é o seguinte Se você baixou aí O padrão vai ser esse aqui, ó Arquivo de programas É 86 Você vai vir Steam Steam Apps Como Você vai vir Pro Evolution Soc 2019 E vai colar aqui, ó Já está colado Dos dois aqui, pessoal Beleza Fez isso aí? Tranquilo? Agora vocês vão fazer o seguinte Vocês vão vir Nessa pasta Cider Vocês vão vir Cider Launch Vai enviar lá Pra área de trabalho E vão abrir ela Vou abrir aqui Pra vocês dar uma olhadinha Olha só E aqui que está Todo A resenha, pessoal Olha só Aqui, ó Vocês vão clicar A bola que vocês querem jogar Até então Olha só A bola que vocês querem jogar Clicou aqui, beleza? Aqui é um minuto, pessoal Você quer jogar o que? 90 minutos? Você jogar 15? Vai 15 Beleza Feito isso aqui Já era Não tem erro Não tem complicação É só dar um launch aqui E o jogo vai estar abrindo aí Lindo, lindo, lindo Pra vocês Está podendo jogar com o PSG Jogar com o Real Madrid A Juve Muito fácil Mano, aqui está no modo janela Porque eu estou fazendo o tutorial E está mais fácil Beleza, pessoal? Então, aquele abraço Espero que tenham gostado Do tutorial de hoje Aquele abraço Fiquem todos com Deus Valeu Fui E aí Tchau 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 Tchau